E aí pessoal, Vlad na área e estamos de volta galera, porque atendendo literalmente a milhares e milhares de pedidos de vocês Hoje a gente vai continuar aqui a trazer algumas das batalhas mais incríveis da história da humanidade Então pessoal, pra quem não conhece, esse jogo aqui, Ultimate Epic Battle Simulators, permite que a gente simule algumas batalhas bem bizarras e bem inusitadas Eu vou dar um exemplo aqui rápido pra vocês A gente pode, por exemplo, simular a batalha entre 100 cavaleiros Jedi aqui e 250 cangurus Enfim galera, quem que vocês acham que vai vencer essa briga? Vamos descobrir agora Eu aposto todas as minhas fichas nos cangurus Vai canguruzinho, fica esse Jedizinho de nada Olha só cara, os Jedi estão matando os cangurus Não vai morrer nenhum Jedi? É um extermínio dos cangurus Eles vão entrar em extinção E morreram todos Não morreu nenhum cavaleiro Jedi Os cangurus foram trussuidados Olha só cara Tadinho dele Tadinho Enfim galera, eu fiz essa batalha aqui bem rapidinho pra poder demonstrar pra vocês O tipo de bizarrismo que a gente consegue fazer com esse jogo aqui Então vamos continuar porque tem coisa mais legal pra fazer Porque galera, a nossa próxima briga é algo de proporções cinematográficas Vamos descobrir quem venceria em uma briga entre Wolverine vs Venom Olha só esse Venom aqui Tá boladão hein Não consegue nem fechar o braço Cara, o que que é isso? Ele tá fazendo aqui um hang loose Uhul Bom, chega de blá 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 E vamos ver quem ganharia Opa, já tomou uma bica no saco Opa, outra Ixi O Venom tá humilhando Olha só uma porrada, ele sai voando O Wolverine tá batendo asa até Olha lá Acho que o Wolverine não tá conseguindo nem atacar o Venom Ixi, será que o Venom vai empurrar ele aqui pro rio? Pra montanha? Olha só, tá levando muita porrada na cara Vou fazer o seguinte Eu vou tentar controlar o Venom O Venom não Desculpa Wolverine Agora eu tô controlando o Wolverine Nossa, eu já levei uma bica Eu não consigo atacar O Venom dá uma porrada e tá voando Aí, peguei uma porrada nele Uhul Esse Venom é muito mais forte Vou soltar e eu quero controlar o Venom Olha só, eu dou uma porrada e sai voando Vem, vem Vamos correr aqui Eu quero levar ele pro rio Eu quero afogar ele Tem uma ponte aqui Toma essa, sai do meu pé Tá me atacando pelas costas Tá vendo aqui? Tem um desfiladeiro aqui Eu quero ver se eu consigo jogar ele lá pra baixo Olha só A minha ideia é empurrar ele aqui pra baixo Wolverine, você sabe voar? Uhul Tchauzinho Olha lá, ele tá lá embaixo Ele tá nadando lá embaixo Vou soltar aqui Ih, o Wolverine morreu Afogado mesmo Será que ele tá aqui embaixo Na água? Olha isso, galera Tá aqui Afogadinho Não esperava por essa não Beleza, vamos passar pra próxima batalha Bom pessoal, então vamos começar agora Com as batalhas de proporções épicas De verdade Agora o bicho vai começar a pegar Porque a gente vai ver o que acontece Quando a gente coloca 500 Chiranossauros Rex Pra brigar Contra algo que eu sempre tive curiosidade Contra 230 Godzilla Quando eu era criança Eu sempre quis saber Quem será que venceria uma batalha Godzilla Ou um Tiranossauro Rex Hoje A gente vai descobrir essa resposta Então Que comece a treta Vai lá Eu tô torcendo pros Godzilla Olha só O Godzilla matou Tá matando os Tiranossauros Com um soco só E tem Godzilla saindo ali de cima ainda Ih, não vou olhar nem graça 200 Godzilla Versus 500 Tiranossauros Olha só, cara Não morreu nenhum Godzilla Até agora Não, galera Eu acho que a gente vai ter que apelar Pro poder Que matou os Tiranossauros É hora do meteoro Olha o Godzilla voando Olha o Godzilla voando, cara Ih, mas ele sobreviveu Tá vivão aqui Olha o barulho dele Olha isso O Godzilla saiu voando até aqui Olha, ele enterrou Ficou com a cara enterrada Virou um abestruz Esse aqui morreu Galera A real é que os Tiranossauros Não deram nem pro cheiro Os Godzilla humilharam eles Olha o barulho do Godzilla É, pessoal Então realmente Os Godzilla humilharam os Tiranossauros Vamos fazer o seguinte Vamos passar pra nossa próxima batalha Porque dessa vez Eu quero fazer algo diferente aqui, hein Algo que eu nunca fiz Porque povo de Roma E povo do YouTube Hoje eu lhes trago As arenas do Coliseu Para um grande duelo Porque o povo romano Que enche essas tribunas Clama por sangue Clama por glória Então é exatamente isso Que nós vamos proporcionar a eles Nas sagradas areias do Coliseu Eu lhes trago Um combate épico Envolvendo Três bravos soldados Selvagem Sei lá qual que é o nome deles São os tiozinhos com as barbas aí E uns brinco nas barbas Versus Uma fera indomável Um Velociraptor E aí galera Quem que vocês acham que vão vencer Vamos fazer o seguinte Vamos subir aqui pra nossa tribuna E vamos Observar isso aqui Como se a gente fosse O imperador E eu como imperador desse canal Vou ordenar O início do combate Que comece a luta Lá vai o Velociraptor Foi pra cima do soldadinho Pegou 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 primeiro Pegou E tá sendo espancado Ixi gente O Velociraptor Conseguiu derrubar o primeiro Mas os outros dois Mataram ele Olha só o bebê dinossauro Não Não fica assim não Tive uma ideia aqui E estamos mais uma vez Frente ao povo romano Ferveroso por sangue Ferveroso por glória Pra trazer O embaixo do século Na verdade talvez não do século Mas é a vingança Da mamãe Velociraptor Contra os homenzinhos Que mataram seu filhote Então vamos pra nossa tribuna Lá vai hein O soldadinho tá na frente Ixi nossa Cara O tiranossauro nem mordeu eles Ele simplesmente pisou Nos homenzinhos Olha só Já era Virou patê Não mexam com a mamãe dinossauro Porque pessoal Hoje a gente sai da areia Do coliseu romano Pra entrar Na areia da história Porque galera Vocês estão prestes a ver Prestes a presenciar A batalha Mais incrível Já vista na humanidade Hoje Vocês vão ver O que acontece Em uma briga Envolvendo Mil Godzillas Metálicos Versos Mil Godzillas Normais Normais E olha só A proporção épica Dessa batalha Galera É muito bicho Vai lagar aqui Mas que comece a porradaria Cara Eu acho que vai dar Godzilla metálico Eles são Godzillas Só que feitos de metal Vai Vai E não tá travando Tá rolando a briga mesmo Já caiu um Godzilla Ali no meio Já vi Eu acho que vai dar Godzilla metálico Eles estão conseguindo Formar uma linha melhor Aqui E aqui Não Tem um Godzilla metálico No morto Aqui Beijou a lona Olha só Eles são Para Para Aqui Oponentes Mais do que dignos Olha que briga Galera Eu tô impressionado Porque Eu tô achando Que os Godzilla Normais Estão vencendo Olha aqui Tem uma pilha de corpos De Godzilla metálicos E os Godzilla Normais Estão conseguindo Entrar aqui Romper a linha Dos Godzilla metálicos E vão conseguir Começar A cercar eles Os Godzilla metálicos Estão segurando bem Mas Não sei não Também tá começando A diminuir bem O número dos Godzilla Aqui normais Olha só Aqui já praticamente Não tem Está muito pau a pau Essa briga E agora começou O movimento De cercar Os Godzilla metálicos Mas eles também Conseguiram separar Dois grupos Aqui de Godzilla Normais Diferentes E que briga Galera Eu nunca me imaginei Narrando Uma briga De Godzilla Futebol Pra que Galera Vocês podem ver Godzilla brigando Com Godzilla Olha só Cara Ficou separado Tipo Vários grupinhos Trocando porradaria Aqui ó E tem os Godzilla Metálicos Ali em cima da montanha Só da butuca Olhando ali E ó E o atrasado Aqui chegando Também Cara Que briga Tá páreo a páreo Pau a pau O negócio Tá bonito De se ver Vamos fazer o seguinte Vamos soltar Uma bomba nuclear Bem nesse canto Aqui Pra ver o que vai acontecer Que eu quero ver eles voando Bem aqui ó Uhul Olha só A onda de choque Chegando ali Não chegou nos outros Godzilla E olha só Eles não morreram Os Godzilla metálicos Continuaram Vou soltar outra Olha galera Esses Godzilla metálicos São a prova De bomba nuclear Eles não pararam De ir pra cima Dos Godzilla Aqui E falta só Esse grupinho E o Godzilla Isolado Ali O Eduardo O Godzilla Isolado Vamos lá ver o Eduardo O Godzilla Isolado Sendo atacado Por um monte Olha só Ele tá se defendendo Como ele pode Mas ele não vai ter chance Olha quanto Godzilla metálico Tá chegando Ih já foi O Eduardo faleceu Só sobrou aquele grupinho Ali gente E os Godzilla metálicos Realmente estão vencendo Eu acho que A bomba nuclear Fez toda a diferença Porque os Godzilla metálicos São a prova de bomba nuclear E eles foram vencedores Galera Essa batalha aqui sim Vale o like de vocês E pessoal Com essa batalha épica Envolvendo Godzilla Versus Godzilla metálico Eu vou encerrar o vídeo de hoje Então pessoal Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje E galera Não se esqueçam Deixa aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem Que eu continue trazendo Essa série E também deem sugestões De que tipo de batalhas Que vocês querem ver a seguir Galera Dá pra simular literalmente Qualquer tipo de batalha Usando esse joguinho Então Deixa aí embaixo Nos comentários E também não se esqueça Se inscreve no canal É só clicar no botãozinho vermelho E capricha no like lindão Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima!